Fala galerinha, começando mais um videozão aqui no canal, sejam bem-vindos, meu nome é Fernando, tô aqui no Reis, vim buscar a motoca e aí vou mostrar pra vocês aqui como que ela tá. Pega a visão. Ele vai jogar um verniz ainda de proteção nela, tá? Falta finalizar ali, acho que vai lubrificar a corrente também, aproveitar e vou filmar pra vocês. Quem conhece essa moto aqui? Essa moto aqui é do Maurinho, linda demais, hein? A moto dele é top, já filmei essa moto aí pra vocês pro canal, não é aquela que eu andava não, é outra, tá? E aí Douglas? Tô tranquilo, né? E aí, como é que é? Agora você vai fazer um verniz, não é que é? Vou jogar o verniz de proteção nela, pra ajudar a não deixar as peças metálicas oxidar e as partes plásticas não ressecar. Hum, entendi. Rapaziada, o brilho da moto é cabuloso, sério mesmo. Cabuloso. Então vai acompanhando aí, daqui a pouco a gente volta aí, ele jogando verniz, beleza? Olha que legal galera, verniz de proteção. E aí, vamos lá. Onde vocês já viram Fazer isso na moto Alguém já viu Por isso que eu falo com vocês É diferenciado o trampo dele Onde vocês já viram Onde vocês já viram Tô doido, hein É isso aí, galera Deixa o like Aí, rapaziada Que produto é esse, Douglas? Aqui agora a gente tá ativando a repelência Protegendo Trazendo brilho Tirando marquinha de pano Poeirinha Tirando excesso de verniz Mesmo a moto tendo PPF Faz todo esse procedimento É importante você falar isso Porque um inscrito perguntou Por exemplo, a moto é com PPF e tudo No caso ele quer passar uma cera Daquela pastosa, não pode, né? Pastosa não, a líquida apenas Essa aí é a líquida Aí, galera, ó Bom você saber aí como é que funciona E essas motos assim Podem fazer cristalização com o PPF? Não Não? Mas já tem muito não Mas eu vou falar com vocês O PPF dá muito brilho na moto Muito brilho Se vocês verem minha moto Como é que tá aqui Na imagem Eu não sei se tem como Se vocês tem noção De como é que tá Mas Brilha muito Muito, mas muito mesmo Olha isso Chega em casa em tocar Porque Esse tempo tá ajudando não Nú Todo dia chuva A chuva Deve ter vontade de chorar Teve um dia que minha mãe Pegou o carro dela aqui Mano Olha que ela saiu daqui Chuva Putz E aí E aí Você tá doido Pega a visão Olha o brilho da roda Olha o brilho do escapamento Olha ali por dentro Que tava tudo sujo Tudo impecável Olha mais produto Acho que o homem tá sendo patrocinado pela Avonix Viu galera Agora o tratamento do banco Pra não deixar o banco ressecar, esbranquiçar E manter a coloração original Que que eu falei com vocês Que ele usa só produto top E cada um tem um lugar específico de passar né Sim, cada produto tem um componente específico Rapaziada, pra quem tá querendo ficar no shape aí ó Perguntar o Douglas ali qual que é a senha Se é a moto o dia inteiro Porque o homem tá gigante, olha lá O dia inteiro batendo máquina, nem moto, nem carro Acho que ele tá assistindo muito Renato Cariani Só falta em macrôfia Vai acompanhando, vai acompanhando E rapaziada, ele não usa na C4 não, ele usa outro produto Corrente fica branquinha e branquinha E essa aí, eu acho que esse aí Não deixa espirrar lá pra cima na moto não Deixa não Tira o excesso Cobrifica mais só no lugar que é necessário Deixa secar um pouquinho Boa, pronto pra usar Olha lá Que top Qual que é o nome dessa aí? Essa aqui é graxa branca Graxa branca? Olha aqui galera Graxa branca Top hein E essa graxa branca ela é específica pra moto grande ou não? Pra corrente que é a do seringado Ah tá Show de bola hein Rapaziada Deixa muito like nesse vídeo Segue o Douglas aí O Instagram tá na descrição Beleza? Comenta aí o que vocês acharam da lavagem dele Top demais Tem boca não Vocês não tem noção da moto pessoalmente como é que tá Então daqui a pouco a gente vai na pista aí A gente vai conversando mais Fala comigo Bora né cachorro A gente vai conversando mais Bora, né? Não tá a fim de pegar a chuva não Meu amor, tá que pipoca, hein? Aua, né, tá, mô, ali E aí galera, espero que vocês tenham gostado, mano, do videozão A lavagem dos Douglas é diferenciada E aí E aí E aí Tripipoca demais, cachorro Tá louco Olha como é que o tempo tá, mano Não demora chover Chegar em casa logo Pra tocar a motoca, né Tchau 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 Todo dia esse horário é assim de 4 horas, 5 horas, tá caindo um dilúvio Deve estar no freio aqui porque passa os negócios pra limpar a moto O freio fica meio ruim, né Tchau 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 Estupou como todo mundo já vai abrir O freio está horrível Aqui tem produto Só sai quando o disco esquenta Então vai fazer aераção Um lugar 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 Apoio Rapaziada, valeu Deixa muito like aí E até o próximo vídeo Fui